O meu amor é uma mentira E a tua vaidade quer E o meu poesia de cego Você não pode ver Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morreu Num corte lento e profundo Entre você e eu O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu Ei, a gente inventa, inventa O nosso amor a gente inventa Te ver não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu De casa Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem par Se você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu Nunca existiu Nunca existiu Oh, 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 oh